Música O que é isso comrência, tem que ser o Skava o dente hoje O que é o Kévi, cêde o Kévi, coloca o Kévi aí Kévi, cheguei, ta chamando ele Vou fala com o Kévi O Kévi Peraí que ele vai dar o meu irmã Cadê ele Tô, 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 tô Diz o K1 que ele te deu murro na boca se for com dor de dente É verdade? Mentira Mentira, caralho Ele não quer dizer Ele não quer dizer Ele falou que te arrebentou o murro na meia da sua boca Peraí que ele foi pegar as minhas irmãs Tá bom Tá bom Oi, estádio, vamos gravar um monte de vídeo hoje Um monte de vídeo? Hoje eu tô afim de gravar Então vamos gravar um monte de vídeo, então Você vai gravar também Um monte de vídeo Eu vou gravar, eu troquei o PC Então tá bom, então eu vou gravar aqui Vamos ver quem mata mais? Quer brincar de quem mata mais? Peraí, peraí Cadê, esconde, esconde Esconde, esconde Vamos ver quem mata mais então, hein Cadê você na sala aqui? Peraí, tô logando Ih, já tá furo Ah, mano Fala assim, alguém dá vaga pro fujão Eu vou falar, vou falar Diga Ô Kevin, disse o seu irmão que arrebentou você na porrada Te deu dor e você ficou com dor de dente Te deu soco Foi mesmo, eu dei uma nele também Mas você ficou com dor de dente e ele não ficou não? Não, ele ficou com a enxada Isso, dizer que vocês vão começar a fazer vrog Verdade? Vrog? Você quer vrog não Você quer vrog? É isso aí mesmo Vocês vão começar a fazer vrog que você vai gravar ele Ei, você é feio com... Você achou eu feio? Uhum Muito feio ou pouco feio? Parece uma maritata Muito feio ou pouco feio? É... Oi, Itália, Itália Oi Não, peraí Você vai falar aqui, Kevin? Eu quero falar com o Kevin, o... Calma, eu quero falar com o Kevin Você é um... Você é um... Ahn Meu irmão Ele pediu seu número ontem, não foi? Foi, foi mesmo Eu deixei o meu sapo de meu número Por que você não passou? Ah, passar meu número Mas ideia, véi Caçar o que fazer, mano Ah, quer dizer que... Então é agora... Então agora é... É famosão Ah, ideia, mano Passar número É isso Não, é sério Você é folgado, hein Passa, é sério Eu vou passar É 190 aqui, é Você liga lá e fala Aí vai passar o número Presídio Vou passar Que presídio, ô... Meu Deus 190 é presídio agora, ô... Inteligente 190 é número de hospital É, hospital Liga aí pra você ver Liga aí e pede um... Pede... Tem um doente falando comigo aqui Você mesmo Oi, Itália Oi Joga Clash Royale Quem? Joga Clash Royale Eu não, jogo de Nilba Mano, até o... O Jan joga também Nossa senhora Ah, não Agora que o Jan joga Eu vou jogar também Não, não sabia dessa não Até o Jan joga Eu vou jogar então, hein Tem um Chris também joga Nossa, essa arma é ruim demais, véi Ah, não Se o Chris joga Eu vou jogar também Então vou jogar, então Tem competitivo lá? Dá pra... Jogar com... Competitivo? Tem, pô Tem, pô Olha só Vamos fazer uma line Nós dois lá, então Tem, pô, assim Tem como jogar nós dois Contra os caras também Vamo então Nós faz vídeo nós dois O que você acha? Você quer a minha conta? Tem lendária Eu quero Nós faz vídeo nós dois lá O que você acha? Tem como se é mudar seu nick também É de graça Tem um clã, Itália Oi, Itália Tem um clã que eu criei Fantasy Dead aqui Já tem... Oito pessoas Eita roubando o nome do clã E as ideias Oi, eu deixei Eu deixei Pega um maninho Maninho, eu que sou o líder daqui É, você que é o líder? Então o clã é bombar Então, oi Deve tá... Não Tá bom, pô Tem, ó Os caras ajudam demais Dá carta, véi Ah, então GG Dá carta Você... Baixa um seu celular aí, pô É da hora Vou baixar pra não jogar Aí eu passo na minha conta E se tem... Tipo... Tem como colocar seu nick Tipo... FD na frente E tá tranquilo aí Beleza Vou baixar Pode deixar Pode deixar Morre e tira isso Eita É uma ruim demais isso aqui Ô, Xanaína Ih, meu caralho Ô, xanaína Ô, você... Outro dia o seu irmão falou aí Que tava namorando Essas ideias aí É, pô Mas eu largou já Já largou? Tá doido aí Por causa da mãe da menina Eu não queria Ah Então você tá... Nossa Pelo amor de Deus É, meu irmão Se eu tivesse uma filha Queria que namorasse com vocês também não, mano Por quê? Por quê? Por os credo, véi Dois bubiça Dois bubiça Você faz faculdade de quê? Eu De... Eu afez Ih, cara Eu vou fazer curso, mano De quê? Escolha os caras De, tá ligado? É, tipo Pra computador É, computador Ah, é bom que você vai arrumar seu próprio computador Esse Você vai conseguir arrumar seu próprio computador Não, aí ano que vem Aí, tipo É, eles arrumam trabalho pra pessoa Tipo, em uma empresa, tá ligado? Quando você estiver com os seus País Acho que é Dois... Um ano de... Pô, você não consegue formar uma frase De curso E... E... Conseguir completar uma frase, não Não tem nada que você fala, mano Eu, hein Eu consegui o meu microfone, meu bugado Bugado? Não, sei que é bugado as ideias É porque eu quero falar tudo ao mesmo tempo É, mó doidão, véi Oi, tá ligado, você vai me dar cash? O que? Me dar cash? Eu vou te dar cash, eu sei que vou querer me dar cash Tô esperando até hoje meu cash aí Cadê meu cash? Da próxima vamos criar alta sala E ponte em 5 E ponte em 6 Não, próxima... Próxima não vai ter próxima não Quer ver? Eu vou postar em fuljão Vai lotar em 5 segundos É, você tá famoso assim? Você botar fuljão já lota a sala? É Uai Aí sim Ó o cara de... O cara tá de... O cara tá de... Eu tô querendo a camiseta, hein Nada, agora eu tenho que esperar os... Bateu o like agora Se tu falar, eu... Só vou dar a camiseta... Ah, se bater os likes agora, eu dou Mandar pra você a camiseta Agora vai ter que fazer a campanha Tô usando de um chinelo também Tô usando de um havaiano Você quer um... Você quer um computador também? Eu dou também Você quer dizer um computador? Vale O que mais você quer? Você quer um computador? Aqui só tem um fuljão Computador... Segue eu aqui ó Tem vaga na sala Eu segui já Isso aqui é um computador Mais o que, uai Tudo Tudo Tem coisa da Rager aí, né Só o teclado Eu tenho um teclado aqui Carta tal ou o outro? É, uai Carta tal ou o bichão Vou virar amigo desses caras aqui Vai virar amigo só pros caras que dão as paradas aí Interesseiro aí Nossa, eu quero parado O que é isso? 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 Eu ganhei logo e ganhei Essa aqui eu ganhei logo e ganhei Eu também Usa então, deixa eu ver se ganhei A STF A STF ganhei Ah não, ganhei foi essa aqui ó Pro A barba pro Ah Uma bosta Uma bosta é mesmo? Aí você falou a verdade Aqui é de GP melhor que ela Verdade Oh Oxa na ira Ah mano Eu sou muito burro, cara Eu ia fazer o igarçã com si Ele pegou o cara no choque, Fujão Olha só Não consegui, meu irmão Bora, time Bora, vou Essas tormes aí que eu acho legal Você entrou na sala não? Nossa senhora, mano Tão de sniper, cara Tudo camperando Não, né Adivinhou Tentando fumar Ainda bem que nós temos que defender Depois vou controlar isso aí rapidão, filho Vai acabar rapidão, você vai ver Tá nessa fumaça que rebenta geral, mano Vai ver, mano Branco? O inimigo está controlando a nossa coisa da estratégia Morte Tiriça Fica deitado Bora Ô Itália, vamos fazer um... Puta merda Fazer o que? Vamos gravar a ranqueada? Começar a ranqueada aí? Eu não Você quer que eu te carrego nas ranqueadas, né, safado aí? Você quer que eu te carrego aí pra você pegar a ranqueada, né? Bora começar, ô Ah, sai pra lá, Tiriça Ah, agora você é mó viagem Eu não juro quando... Eu buguei, peraí Ah lá, eu acho que você é maconheiro, mano O cara que não sabe falar se é, mano Você fica meio... 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 Noiado assim Eita, de onde o cara saiu? Ô, vou mandar a nota do meu boletim Ah... Mandar a foto O meu não fica ontem na dia Você vai morrer Nossa, você era bom na escola? Lógico, né, velho Eu sou o bicho, né, mano Você acha que eu sou o que eu era ruim na escola, velho? Olha, tá aí Você já tirou... Calma aí, deixa eu... Deixa eu comer aqui um bagulho Tô comendo aquela parma... 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 Vai quitar e falar que caiu Oh, tô deixando os caras full hit, mano Cê é bicho Peguei um Oh, fiz um Vou te pegar Quando o bicho começa Não, vai começar a rank Do 1 até o 1 Do 20 Do 1 até Puta, mas eu buguei, peraí Do 20 até o 1 Avax, cê bugou, novidade Só buga Os caras tem 5 snipes, mano Os caras cheios de snipes, só campers Ô, louco, mano Só tem campers, vou pegar a CMK14 Já era Vou pegar os caras no choque, fujão, vai vendo Vou pegar os caras no choque Taca fumaça em mim aqui, Tiris Cadê o CD aí? Ô, louco Vai, vai, vai Ô, louco, ó É o bicho, vai Nossa, quase Quase, nossa, cara Quase que eu mandei um combo, mano Ah, tem que ter meu combo também, né, parça? Ô, cê não fica nem positivo Fiz um combo de faquinha só Mentiroso, hein? Cê quer que eu manda foto? Quero, quero Foi até na conta do meu amigo Ah, tá, aí cê pegou a frente dele, né? Cê pegou até a frente dele jogando, né? Ô, Itália, tem um... Não sei se cê conheceu com a da BFC Cê conheceu, né? Aham, das antigas Então, das antigas mesmo Eu conheci Puta merda Eu conheci um cara que era de lá, mano Yakuza Ô, louco Sai do chão mesmo Ô, eu botei um amigo da minha cidade Que ele... Ele, mano Ele se achava Bonzão Que ele jogava até... Ele era bonzão? Jogava até... Cf, clicava assim um pouco, né? Que ele parou... Essa conta era dele Aí... Aí, olha só Eu chamei ele pra vir X1 com o meu amigo Ele deu um pau no meu amigo Pode falar mentira Ficou um... Ficou... Ficou até de burrar comigo Ô, Fujão Respira, Fih Calma, respira Respira Bicho doido, mano Sabe nem aí Tá doidão, mano Calma Ô, pera aí Ô, Fujão Ô, Fujão Respira Ok mesmo, parceiro Cadê você? Pula aqui, ó Pula aqui, Itália Rapaz, cadê o cara? Ai, acabou a bala Ô, louco O cara quitando, mano É o bicho, né, parceiro? Vão jogar Vão matar Ô, Itália Bora camperar Bora camperar Que camperar, tiozão Que nós é rush Você tá gravando? Tô Falei que você pode gravar Manda um salve pro seu irmão Pro... Pro Douglas Games Quem que é esse? O viado Tássio... Tássio também Tô da minha cidade Tô viado Tô viado? Eles assiste nós? Assiste, pô Aí sim Ô, vai pra sua escola aí, mano Faz propaganda lá, ó Pra nós lá, ó Como? Todo mundo pra assistir, vai lá Falou, rapaziada Assiste aí, ó Então, se você mandar camiseta Eu tiro até... Eu pego o celular dos moleques E... Ah, e dá like pelo celular deles Dá like e ainda mais Compartilha pros moleques da escola Que tem Wi-Fi Que tem Wi-Fi, tá ligado no intervalo É, tem Wi-Fi? Só no intervalo que tem Wi-Fi? É... Ai, ai, que tiver... Dá HP Que HP, meu irmão? Só que eu falei Só... Eu só libero o Wi-Fi no intervalo? Se tiver assim, da sala também Não fará-la Ô, onde tá aqui, Camperano? Que Camperano, mano? Aí eu vou... Fazer um propaganda lá Que nem o Edson Nunes, tá aí? Ahn Entendi não, mano Como assim propaganda Que nem o Edson Nunes? Você faz propaganda pro Edson Nunes? Então, se inscreva no canal Fantasy Dead Ganhará uma recarga Fantasy Death É Dead não Dead Começa a fazer propaganda Nego, você não sabe nem falar Hein? Fantasy Death Aí, bicho É, porque eu falo Dead E Dead Criança Dead é criança? Quem que é criança? Foi Dead Criança Eu falava Fantasy Dead Dead Criança Você ainda é criança ainda Você tá ligado, né? Ahn Você é maior kid, mano Me decepcionou, velho Na moral Me decepcionou Quem? Você Por quê? Por que que eu decepciono você? Por quê? É, por quê, ué? Me chamou de kid, velho Ué, moça, você é o quê? Você não é kid, não? Tenho 13 anos Então sou o quê? Ô, é kid, ué? Ô, é que que é? Não Pre-adolescente Ai, meu pai amado Fugou com o kid Tem quantos anos, Itália? Tem 10? Eu tenho 19, mano Ô, louco Mete o louco Aí tem 20 anos Ó, aí tem 50 anos Diz que tem 19 Não, 50 anos Você não viu eu lá Aqui, mano, é 50 anos Você é maior kid Fugou com o kid Não, não vai pôr lá isso, não Vai ser o título do vídeo Fugou com o kid Ah, vai Eu mazo o quê? Você faz o quê? Você faz o quê? Eu dou de slack Ahn O cara tá engraçando aí, ó Ô, louco Tô com medo agora, hein Agora você botou eu com medo, hein Véi Ô, fala sério, tio Ô, e o teuzinho lá Clica pra caralho, né Ele sumiu, esse viado, mano Sumiu, mano Eu quero te trazer pra infidê, mas Mal viado É, mano Ele jogou bastante certo comigo Olha o nick do cara Super o quê? Fala aí Super Você conhece isso aqui? É isso aí? Eu não Eu não Você não gosta, não? Você não gosta, não? De quê? Ó, é isso aí, ó Fala Fala aí, aí Você não sabe o leão Fala Eu não sei o leão Sabe o leão? Sei não Não posso falar palavrão, não Ó, isso não é palavrão, não Não é, mas Dá HP, dá HP, dá HP Não, tem que dá HP pro pai Senão o pai não joga Você nem tá aqui perto de mim, velho Você é pai do quê? Aqui, eu sei, ó Sou o pai dos kids Aí sim Aí sim, mano Ó, você quer... Ó, tá Dá pé aqui Os snipes que estão Não, aqui, pé Vão ruxar nos caras, pô Vou ficar na sua frente Vou puxar os dois aqui Que o pai é mito Rapaz, tem que falar Paz virou moda Hoje todo mundo é pai É estranho Esse cara aí tá... Nossa senhora Esse cara aí, pelo amor de Deus Cadê você? Tô morto Controlei sem rapidão agora Vai vendo Agora nós vamos controlar que nem o Z-Bolt Vai O Z-Bolt Controlei que eu mato tudo Vai, vai Ô, na moral, velho Deus não sumiu Você viu o vídeo dele lá? Eu não Esse pai é melhor do que o Maninho, hein É melhor do que o Maninho ainda? Porque ele não é conhecido, porra Ele é acostumado a fazer Highlight, velho Faz muito Highlight, ele Ah, faz Só CF com ele, mano Sobrava... Ele carregava nós Sobrava só ele Caralho, tira Carregar o Z-Bolt Não deve ser muito difícil, não, né, velho Carregar o Z-Bolt Calma, é Muito É, eu sei Bota aí, bota o seu irmão pra falar Que você já falou demais Já falou muita mentira hoje É, de enjoar a voz deles, né Oi Oi, Tag Não, para de falar Cara, eu fiz um cobro-kill Fez o quê? Um cobro-kill Que que é isso, cobro-kill Que que é isso, isso aí que é isso, não, mano Responde o moleque ali, sabe Eu respondi, velho Eu respondi umas 30 vezes, mano Os caras aí também ficam perguntando a mesma coisa Doidão Fazer um cobro-kill Meu irmão é ruim na moral, tio É ruim Meu irmão parece que tá com o superbono na bota, velho Pula Tá no chão Ruizão mesmo É porque eu não tô recorrendo o que é isso Ah Ah, foi igual o ZBOLT, eu controlamos rapidão, hein Bora uma hackeada, velho Na moral Não, agora já deu Boa noite Ah, bora Hashtag Bora Itália hackeada, velho Então vai, manda aí Manda a hashtag aí Hashtag Hashtag O cara nem sabe nem o que é hashtag Eu sei, é porque eu teclado novo, mano Eu pico hashtag Itália hackeada Cada um fala errado de um jeito, mano Nenhum fala certo Hashtag Outro é rascos, né Itália hackeada E o que é vroga? Vroga Vroga Ô, mano, 23HS, segura aí, bichão Que é médico da HS Oh, mano, oh, mano Ô, Xanaida Fecha pra mim ou Itália? Você falou que ia me dar cash? Cadê meu cash? Ah, tô pobre agora Falou